O Murilo falou assim, Kathleen Kennedy já deu, tá na hora de uma nova direção pra Star Wars? Porque o Dave Filoni é outro que é, né, o Zé Skywalker, né? O pessoal fala aí que, ai meu Deus, ele é o salvador de Star Wars. Salvador quer trazer o Skywalker toda hora? Em tudo? Dave Filoni... Peraí, 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 peraí. Ele trouxe o Luke pra uma participação especial. Falou que agora vem o advogado do Filoni, calma aí. Dave Filoni? What the fuck? Por que que o Dave Filoni traiu o Skywalker? Cara, ele criou o Mandalorian, criou o Mandaloriano, criou o Ahsoka, criou toda essa mitologia que tá todo mundo explorando, trouxe o Luke pra dois episódios e o pessoal dizia... Tu acha que o Dave Filoni, ele tá... o Dave Filoni... não, eu sei que o Júlio jogou o bait, mas eu vou só fazer... Não foi um bait. Não foi um bait. Foi nada, eu sou bem, eu nasci ontem. Foi bem assim, o Dave Filoni, ele, ele simplesmente, tu acha que ele tá lá na mesa dele e ele pensou, sozinho, vou trazer o Luke Skywalker. Tu acha que não foi alguém que disse lá pra ele, você precisa colocar o Luke Skywalker? Ele tá criando, ele tá criando lá o negócio, o Mandalorian, não sei o quê, aí toca o WhatsApp dele assim, né? E a gente não tá nem mencionando o John Favre aqui, né? Chamada de vídeo, chamada de vídeo da Kathleen Kennedy. Aí quando aparece a Kathleen Kennedy na chamada de vídeo, aí você tá assim, ó... Tá precisando de um master pro Grogu, pro Baby Yoda? É... Que tal o Luke? Aí o Dave Filoni não vai dizer o quê pra Kathleen Kennedy? Não, vai dizer não pra Kathleen Kennedy. Não, e outra coisa, trazer o Luke naquele momento de vida, é o Luke que tava todo mundo querendo ver... Eu não quero mais falar do Luke. Vamos parar de falar do Luke. Mas a gente... Mas você entende que um dos problemas é esse excesso de fanservice... Vou virar o Kylo Ren. E de sempre trazer tudo relacionado ao Skywalker, a gente já entendeu. Por mais que há uma vontade de trazer coisas novas pra Star Wars, A gente sempre caminha pra direção dos Skywalkers. E isso, aparentemente, é comando. Isso é comando. Não é, tipo assim... A forma como o Luke foi trazido pra Mandalorian, pra Boba Fett, é uma coisa. Ele não tá no centro da trama. Ele tá lá pra se ver como um... E aqui? Um guia. Mas aqui... E outra coisa, aqui a gente tá lindando com o Obi-Wan, E a história dele se entrelaça muito com a história do Anakin. Faz sentido você ter... Faz sentido aqui. Trazer a Leia já é uma ideia um pouco bem mais duvidosa. Trazer a Leia os seis episódios... É, já é uma ideia bem mais duvidosa. Mas, em relação a trazer o... A missão dele era proteger o Luke, então precisava ter o Luke de alguma forma ali. A história dele se entrelaça com a do Anakin, então precisava de alguma forma ter isso aí. Mas, de todo modo, é o que eu tô dizendo. O que a gente tá vendo lá na bolha lá do Mandalorian, que a gente tá vendo na bolha lá daquela história que tá sendo contada lá pelo Filoni, é bem diferente dessa história que tá sendo contada aqui. A proposta é completamente diferente. Não foi o Dave Filoni que colocou o Luke ali, não foi. O Dave Filoni, ele tá lá na dele. O Dave Filoni... Tu acha que se o Dave... Se dissesse bem assim... É... Se o Dave... Se o Dave... Se dissesse bem assim o Dave Filoni... Ei, dirija aí o Lucasfilm. Tu acha mesmo que ele dizia assim? Pelo amor de Deus. Ele tá na paz de Deus, só escrevendo as historinhas dele. Respondendo a pergunta do cara, que a gente não respondeu, inclusive, se acha que é a hora da Kevin Kennedy sair. Eu acho que isso só vai ser discutido quando... Quando finalmente o próximo filme de Star Wars sair. Porque tudo que fala é dinheiro, certo? Sim. Nenhum filme de Star Wars dessa era Disney flopou. Inclusive eles foram... Assim, a gente pode ver o solo como um flop, sim. Mas aí foi erro de marketing deles. Eu não posso fazer nada. Mas, tipo assim, nenhum Star Wars da trilogia principal flopou ainda. Quando o próximo filme sair, que ainda vai ser sobre direção... Sobre, né, domínio da Kevin Kennedy. Quando o próximo filme sair. Se esse filme, de alguma forma, refletir negativamente na Kevin Kennedy. Aí a gente sabe que é assim que funciona a mudança de direção. Até lá, a Kevin Kennedy está bem segura aí no post dela. Principalmente porque essa opinião que a gente está tendo aqui é, tipo assim, a minoria em relação a Kenobi. Kenobi está sendo elogiada super aí pela galera. Inclusive, isso que a Lu falou é real, né? Porque pega Star Wars Episódio 7, faturou 2 bilhões de dólares. Star Wars Episódio 8 faturou 1 bilhão e 330 milhão de dólares, né? Até Rogue One fez bilhão, não foi? O Star Wars Episódio 9 fez 1 bilhão e 74 milhões. O Solo foi o que rendeu menos, mas fez quase 400 milhões. E Rogue One, né, que é um spin-off tirado da absolutamente nada, fez 1 bilhão e 56 milhões. Ou seja, o saldo... Mas você percebe que... Então, tem um saldo, tá? Mas olha a queda. Financeiro, pelo menos, né? Mas olha a queda. Cara, mas a queda existe porque não tem como você comparar o Force Awakens em nenhum cenário. Algum filme faria mais o Force Awakens em Star Wars porque foi o retorno de Star Wars depois de muito tempo. E até mesmo, se você pegar a queda, essa queda também acontece na trilogia original. O primeiro Star Wars fez mais dinheiro que o segundo e o terceiro. E existe um negócio meio que tocava, né? E todas as franquias que retornam depois de um bom tempo têm a mesma coisa. Porque o Jurassic World, ele fez tipo uma abertura incrível, sensacional, icônica. Ninguém tava falando que Jurassic World era necessariamente, nossa, uma obra-prima. Mas toda vez que uma franquia retorna, ela dá muito dinheiro dessa forma. E outra coisa... Principalmente, se queira, se o filme for minimamente bacana, sabe? Porque o Jurassic World é um filme bacana. É um filme legal. O Star Wars Episódio 7 é muito legal. Ah, é a réplica do Episódio 4. Cara, não importa. É legal, cara. É bom, é bom. É legal, gente. Pelo amor de Deus. É um filme muito legal. O que tá faltando do Star Wars é uma coisa. É comando de narrativa. É comando de história. É ter alguém sabendo pra onde a história tá e pra onde a história vai. Especialmente se faltou na trilogia 5. Aqui, na série, como a gente tá falando, existe uma bolha do Mandaloriano. Existe uma história fechada ali que tá sendo contada que tá avançando. Tá com o Dave Filoni. Aqui, a gente tá falando em Obi-Wan, é outra coisa. É uma história que tá mais perto das prequels do que perto de qualquer outra coisa. Então, essa história, ela se interlaça mais com as prequels e não tá sobre o comando do Filoni. Uma coisa que é importante, cara, é dizer assim, Star Wars não é uma franquia que vai acabar. Entendeu? É uma franquia que a gente vai continuar por gerações assistindo. Mas a gente precisa claramente de uma renovação. A gente precisa de uma renovação na franquia, de personagens, de distanciamento um pouco pra gente se deslocar. Pra que os Skywalkers virem uma lenda mesmo, sabe? Ah, você lembra de mil anos atrás, houve um não sei o quê. Cara, é isso, entendeu? Transforma uma lenda e segue adiante, cria novas histórias, com novas coisas. E aparentemente, pelas declarações do Saika, é isso que ele quer fazer. Ele quer botar o negócio pra frente, não quer fazer uma série da Vox. Mas aí os fãs vão abraçar? A galera vai querer? Ou os fãs estão presos... Estão presos no dos Skywalkers, entendeu? E olha... E estão porque a Lucasfilm não deixa eles saírem? A gente tem uma série... Falaram da Velha República. Porque a gente tem uma série anunciada que vai falar justamente sobre a Alta República. Tem uma série anunciada que é a Star Wars Echolite. A gente tá esperando que alguma coisa saia daí. Até porque esse universo que a gente tá... Eu queria filme, mano. As séries de Star Wars estão caminhando pro mesmo bolo das séries da Marvel. Que os filmes são relevantes e as séries são assim... Passa tempo pra gente... Conconhecer coisas, entendeu?